Agora eu vou acionar Campo Grande, onde eu falo com a Ingrid Rocha, que traz aí notícias também de casos de covid que vem reduzindo também na capital. Bom dia, Ingrid! Bom dia, Israel! Bom dia também para toda a sua audiência. Exatamente, Israel, dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde mostram uma desaceleração da pandemia em todo o Mato Grosso do Sul. A taxa de contágio, por exemplo, está em 0,96. A gente lembra que no mês passado, essa taxa chegou a 1,14. Outro dado que chama atenção é em relação às internações por covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. No mês passado, o Estado chegou a ter mais de 1.300 pessoas com covid-19 internadas. O último boletim divulgado pela Secretaria, foi divulgado ontem, já no finalzinho da manhã, mostra que no Estado, 694 pessoas estão ainda internadas com covid-19, uma grande redução, mais da metade da quantidade que estava de internação aqui em Mato Grosso do Sul. E outro dado em relação à internação é a taxa de ocupação global de leitos de UTI e SUS. Essa taxa contabiliza casos confirmados, casos suspeitos e casos não covid-19. No mês passado, a gente viu uma taxa nas macro-regiões, teve dias em que a taxa estava ou em 100% ou acima de 100% nas macro-regiões. Quando está acima de 100% significa que as secretarias tiveram que utilizar leitos que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde, mas neste novo boletim a gente já viu uma redução, uma grande redução. Aqui em Campo Grande, na macro-região de Campo Grande, por exemplo, essa taxa de ocupação está em 87%. Na macro-região de 3% está em 74%. Mudando de assunto, agora informações em relação à vacinação contra a covid-19. Hoje, aqui em Campo Grande, não tem aplicação da primeira dose. Lembrando que ontem, aqui na capital, teve primeira dose para as pessoas com 40 anos. Foram registradas filas grandes aqui em Campo Grande. Ontem, de acordo com dados da prefeitura, 12.466 pessoas foram vacinadas em Campo Grande. Hoje, aqui, só aplicação da segunda dose. Tem segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 15 de junho. Tem também aplicação da segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 7 de maio. E também segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 7 de maio. Aqui, em Campo Grande, 42,9% da população tomou a primeira dose da vacina. E 22,7% tomou a segunda dose. Então, só finalizando, Israel, Mato Grosso do Sul tem mostrado uma desaceleração da pandemia. E Campo Grande, assim como outros municípios, avançando na vacinação. Tchau. Tchau.